A gente chegando ainda, mas hoje eu vou começando uma leve introdução ao MongoDB. Qual é o foco dessa palestra hoje? Eu vou focar em um banco de dados não-relacional, que é o MongoDB, mas eu vou falar bem genericamente desse conceito de bancos não-relacionais. Por que isso está se tornando bastante comum, embora não seja um conceito tão atual. Ele já existe há um certo tempo, já tem uma certa estrada, mas agora está ficando bastante popular, com aplicações web, de internet, a tão chamada web 2.0, e o MongoDB é um dos bancos não-relacionais mais populares. Então, falando um pouquinho, quem eu sou? Eu trabalho em uma empresa chamada PropScience, que trabalha com análise de dados, trabalha com infra, também uma série de coisas, mas o meu foco é fazer realmente essa arquitetura de dados dentro da Propos. Então, eu trabalho com Python, com a comunidade de software livre, já há um certo tempo, já participei dos primeiros Fizzle também, então, para mim é bastante prazeroso estar aqui hoje também, sempre participar do Fizzle é muito bom. Então, pulando um pouco essas apresentações, como é o que interessa, vou falar um pouquinho do MongoDB. O pessoal sempre pergunta a Mongo, esse termo às vezes pode parecer um pouco pejorativo em línguas latinas, principalmente, português, espanhol, entre outras. Só que a origem desse nome vem do termo humongus, que a raiz dessa palavra significa gigantesco, ou seja, algo que consegue absorver um volume grande de informações e consegue tratar e organizar essas informações de uma certa forma. Então, só para tirar a primeira dúvida aí, o nome MongoDB vem de humongus. A história dele, ele foi criado pelos fundadores da DoubleClick. Então, se a gente pegar o Duit Merriman e o Helio Horowitz, que são os dois fundadores da MongoDB, que antigamente se chamava TenGen, aí esse nome TenGen não existe mais, agora se chama somente MongoDB Corporation. A ideia deles era criar um sistema que é parecido com o Google App Engine hoje. Ou seja, um sistema onde é possível armazenar um grande volume de informações, seria o Big Table, tudo, mas aí o projeto acabou se derivando para um banco de dados não relacional, para o MongoDB, que hoje é um dos mais populares. Qual foi a ideia deles? Eles trabalhavam, eles são os dois fundadores, eram, os dois fundadores da DoubleClick, que foi adquirida pelo Google alguns anos atrás, e eles tiveram alguns problemas de escalabilidade na DoubleClick. Então, eles não conseguiam escalar o grande volume de anúncios, que era uma empresa que fazia anúncios na internet, acho que algumas pessoas até já ouviram falar, e eles tiveram alguns problemas, porque usavam banco relacional, e aí tinham algumas dificuldades para poder escalar. Não que o banco relacional não escala, ele escala sim, só que é um pouco mais complicado de fazer todo o processo. Então, quando eles saíram da DoubleClick, eles resolveram arquitetar algo que fosse fácil de escalar, fácil de guardar dados, fácil de trabalhar com informação, altamente escalável, com chards, que são conceitos que a gente vai ver depois, e aí criaram a empresa chamada, que hoje é conhecida como MongoDB. Então, ela teve, desde o início, é um banco de dados recente, ele foi criado em meados de 2007, então ele teve esse gráfico, aí mostra o número de commits que teve no código, ou seja, de contribuições que teve, então começou um pouquinho neutro, até chegar ao 2012, 2011, mais ou menos, que é onde esse gráfico termina, começou a aumentar. Hoje tem muito mais. Então, se a gente pegar cada release do MongoDB, é possível notar que tem muita coisa que entra no código, muita coisa boa, muito recurso, e o mais legal, eles ouvem muito a comunidade. Eu trabalho com MongoDB praticamente desde o comecinho, como é que eu fui cair nisso? Eu tive um projeto que usava banco relacional, que cuidava de dados da Bovespa e de outras fontes, ou seja, a gente tinha umas 40 fontes de informações diferentes, cada uma vinha de um jeito, e a gente tinha que organizar aquilo. Então, começou com banco relacional. E a gente teve algumas dificuldades, por questão de formato, de padronização de tabelas, e essas coisas todas. E na época, isso foi em 2007, 2008, eu já estava olhando esses conceitos de banco não relacional. Então, eu mexi com um chamado Couchbase e CouchDB, que é muito parecido em muitas coisas com o MongoDB. E depois, em um canal de IR, que eu acabei caindo no canal da MongoDB, e eu tive, nessa época, o privilégio até de conversar com os dois criadores, com o Helio Horowitz e com o David Merriman. Trocamos algumas ideias, falamos assim, a gente quer testar ainda. E aí